E aí família, eu tenho um recado muito legal pra dar pra vocês de casa. Dia 10 de junho, em São Paulo, no Boa Vista Shopping, vai acontecer um evento muito legal do Baixa Memória. E lá a gente vai poder se encontrar, tirar foto e muito mais. E lembrando, o evento é de graça, então espero todos vocês lá. Lembrando que todos os links estão na descrição. Falou! E aí minha família, aqui quem fala é o Manu Cauê. E hoje estamos aqui em mais um Roblox, juntamente... Opa! Junto comigo. Hoje, pessoal, a gente tem uma missão diferente. Hoje a gente vai estar nos exercícios. Por quê? Porque eu achei um mapa que é de queimada. Pra você que nunca jogou queimada na escola e não manja do que é esse esporte, né? Porque é um esporte. Bom, basicamente é o seguinte, vai ter dois times, o vermelho e o azul. E os dois times tem que ficar atacando bola um pro lado do outro. Se eu acertar alguém do time adversário, ele perde vida. E se ele perder a vida completa, ele sai do jogo. Então, basicamente, a gente tem que acertar todo mundo pra ir até o final do jogo. Eu acho que deu pra entender, né? Você tem que ficar acertando as bolas na galera até que eles saem do jogo. Beleza? Bem legal. Tem uma família aqui que tá jogando comigo. Olha que legal. Galera... Eu tô fazendo flexão. Vamos fazer flexão. Vai, galera. Então, galera, vamos deixando o gostei aí e lembrando que todos os dias tem Roblox aqui no canal. A partir das 10 horas da manhã. Então, bora pro vídeo. Vamos lá. Começamos aqui. Eu já tomei uma porrada, meu. O que é isso? Vai. Toca. Aí, já acertei um. O barulhinho prova que eu acertei. Quando você acerta alguém, Spock, faz um barulhinho. Ai, meu Deus. Vai. Tô lançando várias. Eu jogo isso aqui. Nossa, acertei outro. Meu Deus, eu tô jogando muito. Nossa, acertei mais um. Que isso? Nossa, acertei uma. Nossa, eu tô acertando vários. Pera. Calma, calma. Ai. Ai, calma. Tomei, tomei, tomei também. Nossa, eu fui. Fui nessa. Fui dessa pra melhor. Nossa. Vai, Carlzinho. É tu. A esperança é tu. Nossa, o cara... Ah, boa. Boa, calma. Nossa, vou acertar aqui. Acertei. Não. Não. Não, 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 não. Nossa. Caraca, eu tô uma bolada no... Vai, 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 vai. Eu tô com o meio de vida. Tô sentindo. Calma. Tô aqui no lambrado. Nossa, vem, vem, vem. Calma, calma. Ah, perdi. Ih, já era. Vi ele desmontando ali. Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito. Não, calma aí. Será que você faz? Ó, vem aqui. Cadê tu? Cadê tu? Eu tô aqui pulando. Oi, oi, aqui, ó. Ó, mano. Você precisa disso. Você precisa treinar. Ih, como é que você faz isso? Clica aí no rostinho ali embaixo, no sorrisinho. Ah, olha, galera. Vamos treinar. Um. Dois. Três. Agora eu vou bater palma. Aê, parabéns. Eu bato palma porque você tá treinando. Você tá indo bem, tá indo bem. Isso, boa. Aí, agora, ó. Que isso? Ó, Spock, você é um cara muito lindo, ó, Spock. Peraí, peraí. Você é um cara muito lindo. Eu te reverencio. Não, olha, e olha eu. Ó, dançando. Uma rocha. Que da hora. Na sofrência. Eu vou jogar assim. Vamos começar outro. Eu vou jogar assim. Ai, meu Deus do céu. Que engraçado. Bom, pessoal, vocês entendem basicamente como é que funciona. A gente tem que ficar tacando bolas de um lado pro outro. E o objetivo é acertar o outro, né? Quando acabar a vida, ele morre. E aí, já sai da partida. E assim vai até a última pessoa acabar. Entendeu? Correto. Então, temos que tomar cuidado com as bolas voadoras. E tentar fazer a melhor coisa, né? Ó, eu tô numa posição Jedi aqui, ó. Falta cinco segundos pra começar. E eu tô andando igual aqui, ó. Deixa eu ver os outros aqui. Deixa eu ver se tem... Tem um descontento. Ó, eu... Tô dançando boladão aqui no meio. Eu também tô dançando, ó. Tô dançando igual você. Você fica copiando minha dança, Spock? Fica copiando? Ó, vou dan... Ó, ó, ó. Aí é nós dançando ali. Eu fui dançando. Não paro não. Ah, eu vou ficar dançando a partida inteira, galera. Aí, ó. Não paro não. Tô lá dançando, ó. Boladão. Ha, ha. Ah, não paro. Parou. Acabou, acabou, acabou. Calma. Eu quero acertar aquele ali, ó. Vou ganhar agora. Vou fazer tudo pra ganhar. Calma, já acertei um. Acertei dois. Calma. Vai que agora... Ah, acertaram. Doeu. Ai. Nossa, eu vi uma bola passar do meu lado. Meu Deus. Meu Deus, pega uma bola. Nossa, nossa. Calma. Boa. Nossa, alguém... Lembrando que se alguém for na nossa frente, a gente... Nossa, eu tenho uma bolada. Nossa, eu desmantei um. Desmantei elei um. Ha, moleque. Vem com o papai. Ai, eu quase matei um, Spock. Não acredito. Ficou eu focando. Eu tô morto. E você? Eu tô vivo. Eu tô vivinho. Tá, pessoal. Lembrando que a gente é o time azul. Morre. Ah, tá. Tem oito do outro lado, cara. Eu tomei muita bola. Nossa, foi quase. Eu vou ficar dançando aqui. Eu quero ver. O que é isso que levou uma bolada aqui? Oi, tudo bem? E aí, cara? Tranquilo? Toda hora eu perco a setinha, velho. E aí, cara? Beleza? É... É... Seu dente tá um pouquinho bonito. E aí, cara? Beleza? Tá, seguinte, família. Falta três pra cada lado, se eu não estiver enganado. E ó, ó, ó. Dá uma foto aqui. E o nosso time dá pra ganhar. O nosso time dá pra ganhar. Olha o cara aqui, ó. Torcendo pra ganhar. Caraca. E ganhamos. Outra um, dois, quatro. Vai. 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 Aqui. Uhul. Eu upei, eu acho. Eu upei, eu upei, hein. Eu tô bem. Eu tinha jogado mó benzinho, agora nem foi tanto. Ó, meu modo samurai. Uuuuuh. Eu... Eu tenho... O cara tá upando aqui. Eu sei lá. Ó, eu tô quase nível seis, galera. Quase. Falta bem pouco. Metade... É, eu fui mais a metade do nível cinco. E falta mais uma metadinha pra eu conseguir pegar o nível seis. Seis segundos pra começar. Deixa eu até ficar do modo... Hehehe. Falta o bate-pão. E pessoal, lembrando que se vocês gostam de Roblox, não se esqueça que todos vêm no canal, hein. Dez horas da manhã. No canal do Kaka. Seu moleque. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Time vermelho contra o time azul. Que jogue o melhor. Eu vou ficar do lado direito. Eu tô do lado... Eu tô pro lado direito também. Vou pro lado direito. Tô pulando aqui, boladão. Ó, lancei uma diagonal. E pulei. Uou! Mano, o esquema é você vir na cabeça do amigo aqui, ó. Você dá um pulinho na cabeça... Ai... Não, o esquema é... O esquema é... É pegar a cabeça do cachorro aqui que tá voando. Nossa. O esquema é você ficar no fundo. Nossa, eu tô... Meu Deus, eu tomei uma porrada, mas eu não tomei dano. A cabeça do cachorro, ela... Dá mais alguma coisa? Não, acho que não. Ela deveria ser teleguiada, né? Nossa, eu tô tentando agora não morrer tanto. Porque eu morri feiaço agora. Ai, meu Deus. Eu tô desviando. Ai, morri. Pareceu. Pareceu. Nossa, eu bati a cara... Algumas vezes pode ser que a bola pega no amigo. Aí, ó. Pegou de novo. Aí, o que acontece? A bola volta, né? É. É lá, Kiko. Aí, ó. Que isso, véi? Nossa, só as bolas voando gigantescas. Dependemos de você. É, depende... Ai, você morreu já? Morreu, lógico. Não, mas relaxa. Relaxa que agora só tem dois. Na verdade, só tem um. É a vitória, hein? É a vitória. Já era. Eu que... Eu que... Eu fui eu, fui eu, fui eu que derrubi ela? Fui eu. Será? Não, acho que não. Acho que não. Só sei que foi assim. Que da hora. Ô, é muito da hora, galera. É muito, muito legal. Olha o maníaco que veio. Que carinha da hora. Não, agora... Agora essa é pra encerrar com chave de ouro. Pra mostrar aqui como o Cauê joga, ó. Ó, ó. Level, quase level... Ó, teve dois hits, ó. Ah. Mas essa eu fiquei mais ecoado. Confesso. Confesso que fiquei mais ecoado. Aí. Nossa, olha que da hora. Eu levanto... Agora tá no modo diferente, né? Eu tô com a mão levantada. Antigamente tava com, né? Modo Samurai. Agora, ó. Vou mostrar uma... Oi? Como que é o modo Samurai? Ah, não dá pra mostrar só na... Ih, olha eu dormindo aqui. Eu vou treinando aqui, ó. Vou ficando fortinho. Eu vou dormindo pra partida. Não, eu apertei... Ai, eu apertei que só ia ficar. Não! Não! Não, será que foi? Não, será que foi? Tu ficou eu ia ficar? Não, eu não fiquei, não. Tá na partida? Tô. Boa. Vai. Calma, calma. Ai, meu Deus. Vai, Spock. Acertei um. Uhul! Tem várias pra lá, mano. Acertei. Olha. Várias. Tomei outra. Nossa. Tem uma porrada. Ah, acertei. Uhul! Nossa, eu desmontei. Acertei lá de fundo. Ah! Nossa, acertei. Eu não. Boa! Nossa, agora que eu vi... Tem dois. Nossa. Só tem eu, Spock. Só tem eu. Mano, vai que a vitória é sua, mulher. Nossa. Nossa, Spock, é difícil. Não! É muito difícil quando tá sozinho. É sério, é muito, muito difícil. Não, é muito difícil. Não tem como, não. Galera, bom, espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o, né, o nosso querido A Queimada ou o Dodgeball, que é inglês, por favor, deixa o gostei que ajuda muito na divulgação. E é isso. Eu vejo vocês até amanhã. Muito obrigado, família. Tamo junto, é nóis. Falou! Falou!